naaa Warren calma ai vem aqui e fala com você depois voltamos pessoal iaay eu tava até com saudade é pra vocês passaram só um dia mas pra nós temos o que dois meses que nós não gravamos Life is Strange dois fucking meses é isso ai do não vai sair deixa eu pegar uma sujeira do pc pode ir jogando que eu joguei pra caralho GTA puta que pariu to cansado já legal agora eu tenho que voltar para acertar super pos aaaah zaba você esqueceu porque que a gente veio aqui mentira esqueci sim é porque a gente achou o lugar que o Nathan vai dar as drogas e coisa quente e coisa quente e coisa quente então na verdade ela falou que a Chloe não tem medo de nada é é é fala com ela sei lá 60 fp 48,50 52,51 isso não da foto isso da pra olhar? que merda a gente faz que nem no lanche de 3 que você pega as lanternas e milha pra um negócio e a porta abre é chiroki romes aqui mano chiroki romes é chiroki romes pra caralho Chloe eu encontrei a porta da frente vem 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 se vocês estiverem ouvindo um tec tec eu não sei o que é se vocês tiverem ouvindo isso deve ser interferência do meu pc Com o cabelo, tudo por aí. Vamos lá, Supermax. Ei, veja esse velho caixa. Um pouco de louco. Cadê meu celular? Jackpot. Jackpot. Onde está a gente? Crescot, você vai me chamar de biblioteca de Tarket Bay. Jackpot. Onde está a gente? Onde está a gente? Se o Crescot fudeu. Você procura mais informações e eu vou escopar a área. É pessoal, que tristeza. Eu comprei um microfone mó bonzão, tá ligado? Aí eu fui ver o microfone estava com puta chiada, ué. O microfone tem um áudio mó delicioso. Ele parece que parto. Ah, querido Sr. Linda. Estou escrevendo em relação a suas dívidas pendentes que você optou por ignorar. Os Presscuts podem não ser senhores de negócios estabelecidos. Mas nós somos empresários e esperamos que paguem a dívida. Vamos levar o seu silêncio como um insulto pessoal e dedicar assim o nosso nome de família para fazer você pagar a sua dívida com juros de 10%. Além de um burrito de desculpas escrito. Puts. Será que essa família tem problemas? Se essas condições não forem atendidas até o final do dia 24, juro meu aniversário. No ano de 1903, nosso senhor tenha certeza que irá tornar sua vida única. Em 1903? Sim. Eita porra. Escaradação já era uma badeira. Caralho mano, desde essa época velho. Caralho mano, desde essa época velho. Caralho mano, desde essa época velho. Caralho. Os malucos roubam fora os outros desde 1903. turnês dele até antes. A gente chama alguma coisa aqui? Será? Maques encerram o que homens irá nos dizer? A gente chama as broadas ou sketchmailmente. O que ela chama? Ai, não deu isso. Essa artificiais crediti podem levar. Entende o que ela interrupted. Se um zumbi aparecer, eu ter minha arma. Se um zumbi aparecer, eu ter minha arma. Caralho. Ah, esses hóspedes precisam levantar as regras. Ah, eu não sei o que é, o Soliman de Friday the 13th. Há tantas regras. Há tantas regras. Chloe também seria um ótimo detetive. Agora... Por que alguém correr toda essa eletricidade em um... Você viu? O que? Os esquilos? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. É sempre um esquilo. É sempre um esquilo que está ali no meio. O Samuel está nos observando. Samuel é o Jaquison. Ele vai dizer para o Nathan que a gente está aqui e aí a gente vai se foder muito, tá ligado? E aí ele... Vai caçar tesouros... Que a gente ama. Tá ligado? E... Enfim. Esse tráctor já pagou suas regras. Os efeitos dela são... É. Não tem nada aqui. Realmente eu já olhei... A caixinha. Caixinha. Ah... É um bom antigo. Ovos, bacon, sucar... Sua mãe. Eu aproveitei que... É pessoal, estamos na reta final do Jojo. É? É, estamos acabando já. Vamos chegar. Se não me engano acho que só tem mais um capítulo depois desse. O capítulo 5, no caso. Caraca, Chloe. Que tanto você procura aí, mano? Que você não achou nada? Quer dizer, eu acho que esse é o capítulo. É porque eu não lembro. Faz muito tempo que eu não já ouviu. Tão tantos rastacos. Tão tantas pedras. Não dá para você mexer não? Ah, tem mais lugares no chão. Ah, tem mais lugares no chão. Ah, que legal. Opa, a caixinha. Opa, a caixinha. Opa, 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 opa. Opa. Opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Não vai nada. Narcisista, talvez. Claro, se a gente já serve, você é narcisista. Exatamente. Chão, 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 chão. Hmm, parece que tem alguma coisa aí. O que é isso? Por que? Pega a caixa de ferramenta Ah, por que é isso? Ah sei lá, se perguntar tem que cuidar O que é isso? E ela volta com a voz Plataforma Que louco irmão Super Max Aquela série bosta da Lua Super Max é uma série bosta da Lua É sério? Ainda bem que eu não mostro, eu nem conhecia essa bosta Desculpa, Super Max Eu adoro ter minions Sim Agora... Ok A gente vai virar um jogo de Plataforma Hummm... Talvez Nossa, ela é doida, né mano? Ah, acho que a gente tem que jogar essa porra no bagulho ali e quebrar tudo O que é isso? Eu acho que é isso, né? O que? A gente jogar isso aqui ali, mano? Não, só pode? Não, só pode... Ah não, você pode subir agora Não sustentar Não sustentar de tudo Ela pega e se joga ali E aí quebra Peraí que louco Ele escapou Tá vindo um gancho Seu coragem Hummm Olha a panqueira Eu acho que você tem que ir longe daquele gancho Acho que agora você coloca o outro lado, esse outro lado aqui no negócio ali Aqui, ó Aí, exatamente E aí você joga... Ah, muito de Keroch Holmes Keroch Holmes Não estou tirando a minha flecha Eu preciso conectar isso para algo mais pesado O que será? Ah não, você tem que voltar no tempo Volta no tempo Volta no tempo É, tira... É, precisa voltar no tempo Corruja primeiro Você tem que voltar no tempo A foto nunca vai existir Você vai ter que tirar de novo Ah, porque eu vou conversar aqui em cima Ahhhh Volta mais O que? O que? O que? O que? Entendeu? Aquele seriado que nunca acaba É mesmo Existe desde 1850 1886 Não, aí você fala para ela colocar o gancho lá numa parada louca Um momento Um momento Isso Isso Ei, Chloe Ei, Chloe Só me é uma manhã Só me é uma manhã Só me é uma manhã Agora sim Não, 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 não É isso aí Ae garota Ae menina Tchau Puxa Tchau Tchau Não esquece de antes de você sair desse local aí você voltando no tempo para cobrir as evidências Eu gostaria que o Warren poderia ter visto aquele trecho de física. Caramba, isso é pesado. Caramba, Sara. O que é isso? A escada. Eu preciso dizer o quão estranho isso é? Ele só fez. Quem construiu esse tipo de lugar? Esse tipo, claro. Claro. Esse bunker é tão surreal. Não, isso não funcionou. Caramba. Qualquer senha. Hum, será que não é a data daquele bagulho lá que tem que apagar? Pô, é foda esses bagulhos de encontrar a senha, viu? É, é chato, caralho. Não, não tá na foto. Não, não tá no trator. Não, não tá no trator. Não, não tá no trator. Tá no trator. Tá no trator. Tá no trator. Ok. Eu acho que as cortes de pressão foram apenas nascidas. Em 1903... Não, mas lá são três, né? Não, três. Ou será que é 24 de julho? Ele é de 24... Mas são três números. Dois, quatro, sete. Então. Será que é 247? Ou será que a gente tem que travar o negócio de novo pra colocar um pin no negócio? Puta que pariu. Aham. Essa coisa nem pra ajudar a pensar, né? Ah não, aqui ó. Os números estão apagados. Dois, quatro, cinco, dois, dois... Ah, você pode fazer isso, Max. Ahn... Dois, cinco, quatro... Ahn... Erro, correto. Ok, então, está bloqueado. Alguns números estão apagados. Eu tenho que ficar feliz. Esse botão esta meio emperrado? Caraaaaaay! Temos um xeroxhomes aqui! Eu sou muito xeroxhomes O que valeu... Eu não sei de onde eu tirei essa lógica aqui de que um botão mais emperrado seria o primeiro, mas ok... Esse é o regenerador dele Nossa, mano, é muito Saladinha Resident Evil essa porra. Vamos lá. Agora, o que é isso? Vamos lá.